eu tenho que reconhecer que é muito fácil né para quem é uma porcentagem do povo aí que tá querendo tá querendo alugar parte que ela tá setenta reais o alugama quem tem local por tá cobrando um setenta quanto e não tá arranjando não eu acho cá demais porque o gado não tá não tem preço nenhum ó você ia matar que é proibido viu aqui na minha propriedade que é proibido olha você viu tem umas moitos de capim tá verdinho é igualmente cediz Marquinhos aí Marquinhos você vê aqui um relâmpago aqui olha esse pasto aqui olha você vê essa sementinha esse ano agora um capizinho desse aqui vai virar um mundo se eu tiver a chance e também que metade encabelada aí é bom demais graças a Deus muito bom né muita semente aí você vê uma coisa dela é semente escura é semente mais cinzenta eu acredito que 50% dessa semente tá boa eu penso eu né é tudo isso até hoje é tudo isso até hoje Obrigado.